Bom dia, a situação foi de caos na manhã de hoje aqui na estação Corinthians Itaquera do metrô devido à greve dos metroviários que se iniciou à meia-noite dessa quarta-feira. Muitos passageiros chegaram aqui desavisados, sem saber sobre a paralisação. Tiveram que se virar utilizando as linhas de ônibus ou de trem da CPTM para conseguir chegar aos seus ensinos. O sindicato dos metroviários avisou sobre a greve, mas mesmo assim muita gente não estava sabendo. Eles se indicam a um aumento salarial e vão contra uma proposta do metrô que diminui alguns direitos trabalhistas. A situação agora já está um pouco mais normalizada, mas muita gente ainda chegando sendo pego de surpresa com a paralisação.